Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos para mais um estudo da Bíblia. Hoje estamos terminando o nosso guia Provados pelo Fogo. E por falar em terminar este guia, a partir da próxima semana estaremos estudando outro assunto intitulado Vida, Morte e Ressurreição. Está imperdível a próxima lição. Teremos muitas surpresas aqui no canal. Olha, vou falar aqui, teremos uma abertura sensacional. A abertura já está pronta e eu tenho certeza que professores, diretores de escola sabatina poderão baixar essa abertura para passar nas igrejas locais antes do estudo da lição. A abertura vai chamar muito a atenção de todos, então inscreva-se aqui no canal, deixe o seu gostei, apoie os nossos vídeos, compartilhe, tudo bem? E mais, teremos um novo professor, aliás, um professor novo, mas que já é conhecido. Olha, a lição estará muito interessante. Continue nos acompanhando aqui, por favor. E faça planos, se você ainda não comprou, compre a sua lição e acompanhe até o final. Vida, Morte e Ressurreição. O estudo foi escrito por um brasileiro e você precisa acompanhar, você não pode perder. A lição de hoje aí, o décimo terceiro estudo, Cristo no Crisol, é o tema mais bonito deste trimestre. A parte de sábado está falando sobre a encarnação. Ao Jesus vir a este mundo, ele criou laços entre o céu e a terra. Laços que durarão por toda a eternidade. Em um dado momento, Paulo disse que pregaria apenas a Cristo e este crucificado. E o que significa isso? Muitas pessoas, às vezes, reduzem o que é pregar Cristo e este crucificado. Às vezes falam, ah, Jesus te ama e morreu na cruz. É muito mais que isso. Em primeiro lugar, você precisa demonstrar a elevada posição que Cristo ocupava no céu. Você precisa dizer que Jesus era Deus. Ele estava com Deus. Por meio dele, todas as coisas foram criadas. Nada neste universo, sóis, luas, planetas, sistemas solares, estrelas, nada foi criado a não ser por meio de Cristo. Nele reside toda a plenitude da divindade. E esse ser tão excelente, tão exaltado, tão magnífico, tão glorioso, o pai da eternidade, o criador do tempo. Esse ser, ele é humilhado até o pó. Esse ser, ele toma a nossa natureza ao vir este mundo. Ele, o criador de Adão, agora, ele entra dentro da descendência de Adão. Ao mesmo tempo que ele é o criador de Adão, ele também é um filho de Adão. Ele vem até este mundo. Ele passou, ele é da descendência de Abraão, da descendência de Davi, segundo a carne. Romanos 1, verso 3. E ele vive como um de nós. E então ele recebe uma morte horrível. Uma morte não causada por tortura física, mas ele recebe a ira de Deus. Então, ao você mostrar a exaltada posição de Cristo no céu, e a sua terrível humilhação, e depois a sua ascensão e a sua coroação, isto que significa pregar a Cristo e este crucificado. E é esta mensagem que vai amolecer, sensibilizar os corações, vai constranger as pessoas diante do amor de Cristo. E eu gosto de ilustrar essa condescendência de Jesus ao vir a este mundo por meio da história de um cientista que, ao longo da vida, projetou uma máquina, construiu este enorme aparelho capaz de acabar com todos os problemas da humanidade, com a escassez de energia, com a escassez de alimento. E este mecanismo, esta máquina, resolveria toda a pobreza, toda a nossa dificuldade. Mas este aparelho jamais funcionaria, a menos que o cientista entrasse dentro da máquina, fechasse a portinha e se trancasse para sempre, eternamente, dentro de sua própria criação. Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele era Deus, mas ele não teve por usurpação viver a eternidade como Deus. Deus, ele assume a natureza humana, a natureza que eu e você temos. E ele se tranca ali dentro e ele carregará essa natureza para sempre, para toda a eternidade. Ao fazer isso, ele se tornou o fiador da raça humana. Ele é o garantidor de que nós poderemos ter acesso às cortes celestiais. Veja bem, se um dia Cristo tiver de lançar mão da sua natureza humana lá no céu, nós também não poderemos mais permanecer no céu. Jesus, nós nos céus teremos corpos perfeitos glorificados, mas Jesus por todo o sempre carregará as marcas nas mãos, nos pés, no lado e no seu rosto. Que coisa tremenda! Vamos prosseguir na nossa lição? A parte de domingo, os primeiros anos, pergunta 1. Leia Lucas 2 e Mateus 2. O que há nesses versos que nos mostravam como Jesus vivia? Primeiramente, ele não nasceu em um palácio, ele não nasceu na classe média, ele nasceu em uma família pobre. Então, o seu meio de vida estava circundado por pobreza e simplicidade. Os pais ofereceram o sacrifício menos exigente. Não era o carneiro, não era um boi, um carneiro. Ofereceram os pombinhos, as aves. Depois, os textos dizem que ele não foi reconhecido pelo seu próprio povo. Os líderes da nação judaica não estavam esperando por ele. E os anjos passaram a todos por alto. Não havia nenhuma estalagem em Belém que os abrigasse. Maria e José tiveram que ir para um curral da época, uma gruta. E ali, junto dos animais, quem sabe, Jesus nasceu. E os únicos que estavam atentos eram pobres pastores, que estavam lá na madrugada, no meio do pasto, com as ovelhas, conversando sobre o Messias Vindouro, lendo os textos da Bíblia. Ninguém mais o esperava, apenas aqueles pobres pastores. E também, alguns estrangeiros, filósofos do Oriente, comumente chamados de reis magos, estudaram as profecias que um cetro procederia de Jacó, uma estrela procederia de Judá. E eles, estudando aquelas profecias de Balaão, estudando as profecias de Daniel, descobriram o tempo e a estrela os guiou até Belém. Então, o seu povo não reconheceu. Apenas alguns pobres e alguns estrangeiros estavam ali para honrá-lo. Foi honrado pelos ricos e pelos pobres. E depois, foi perseguido por um tirano usurpador do trono de Davi, usurpador do trono de Israel, que era devido a Cristo. Alguém, justamente, se apodera do trono e persegue Jesus, mandando matar as crianças de Belém, e ele precisa fugir para o Egito. Esses foram os primeiros anos de Jesus. Veja agora João 1,46. Que elemento há nessa passagem que nos ajuda a entender o que o jovem Jesus enfrentou? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, o contexto social lhe era totalmente desfavorável, eu respondi. Talvez nunca houvesse saído um professor decente daquela vila, da vila de Nazaré. Aquela vila tinha um histórico ruim, de modo que ele não poderia dizer, olha, eu me formei por uma excelente universidade, eu venho de uma família de renome, eu tenho um histórico de rabis, de acadêmicos, de universitários na minha família. Ele não tinha nada disso. Não havia nada que lhe recomendava, a não ser a própria pessoa e o próprio caráter, o olhar e a própria pureza. Assim foram os seus primeiros anos. Segunda-feira, ele era desprezado e rejeitado. Pergunta 3. Leio os versos a seguir, tendo em mente o fato de que Jesus é o Criador do céu e da terra, e que veio para se oferecer como sacrifício pelos pecados do mundo todo. Como esses textos nos ajudam a entender os sofrimentos que Jesus enfrentou. Primeiro ponto, os milagres que ele fazia, muitos acreditavam nos milagres, mas muitos outros consideravam que eram milagres fakes, milagres falsos, ou que eram milagres produtos da feitiçaria, resultados do poder de Satanás. Uma tremenda blasfêmia ao rei do universo, que se arriscou nessa empreitada para tentar resgatar aqueles que eram incrédulos, mesmo diante dos maiores milagres e maravilhas operados pelo poder de Deus. Depois, os membros da igreja onde ele cresceu, onde ele viveu durante 30 anos, não acreditaram nele e queriam matá-lo. Quando Jesus lê lá o texto de Isaías e diz assim, hoje se cumpriram estas palavras. E depois, muitos talvez aplicarão este provérbio, médico, cure a ti mesmo, mas eu vos digo que veio salvação a Israel e aquelas pessoas rejeitaram. As pessoas ficaram incomodadas, elas ficaram iradas com a postura de Jesus naquela sinagoga e eles pegaram Jesus para lançar de um penhasco. Esse é o problema da incredulidade. Eles diziam, nós sabemos quem é o seu pai, nós sabemos quem é a sua mãe, você é o bastardo, você é fruto das aventuras ilícitas de Maria, nós bem conhecemos como você nasceu. Que terrível humilhação. Mas Jesus saiu do meio deles e não deixou que eles o lançassem do penhasco, de alguma maneira sobrenatural. E ele não pôde operar os milagres ali que ele operou na Galileia. Três, terceiro tópico que eu destaquei aqui. A liderança da igreja. Da igreja que ele fundou, do templo do qual ele era o Senhor. A liderança da igreja pegou em pedras para apedrejá-lo. Ele então foi desprezado e o mais rejeitado dos homens. Foi isso que Jesus enfrentou. Incredulidade. E hoje nós precisamos tomar cuidado para não interpretar a Bíblia, para não ler o espírito de profecia. Sim, os escritos de Ellen White, que são nada mais, nada menos que as palavras de Jesus, desse mesmo Jesus, dadas à igreja por meio dos profetas. Chamado ali em Apocalipse de o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, 17 e Apocalipse 19, 10. Então, os escritos de Ellen White são as palavras de Jesus. Então, meu amigo, nós não podemos ler esses escritos e ler a Bíblia da mesma forma que os judeus do tempo de Jesus leram os sinais dos tempos e não desejaram interpretá-los. Eles rejeitaram a Jesus. Eles não tiveram fé, nem mesmo diante dos milagres. Mas na parábola está dizendo o seguinte, ainda que um morto ressuscitasse, isso não os convenceria. Eles têm a lei e os profetas, eles têm Moisés e os profetas, ouvi-os. Então, meu querido irmão, você tem a Bíblia e os escritos de Ellen White, que você possa ouvi-los, que você não seja incrédulo. Talvez algum testemunho bateu de frente com alguma coisa que você acaricie. E essa é a nossa dificuldade. Obedecer a voz de Deus exige sacrifício. E nós não estamos dispostos a nos sacrificar. O propósito da lição dessa semana é demonstrar que Ele se sacrificou antes por nós. E o que Ele pede é uma mínima fração do que Ele já fez, do que Ele já se entregou. Vamos para a pergunta 4. Leia Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Então, qual é o sentimento de Jesus aqui? Eu ilustrei da seguinte forma. É um pai que ama perdidamente seu filho. Ele ama muito, muito, muito o seu filho. Mas aquele filho não interpreta o amor do pai. Aquele filho se entrega a todo tipo de pecado. Mas aquele pai, aquela mãe, lutadores, guerreiros, eles não desistem. Eles tentam salvar este filho. E o filho sempre interpreta o amor com ódio. E ele cada vez mais alimenta ódio para com seu pai. Ele enxerga no pai um traidor. Ele enxerga na mãe uma pior coisa possível. E ele, então, decide maltratar os pais. Ele decide abandonar os pais. Ele decide ferir os pais. E alguns decidem até matar os pais. Você que é pai, coloque-se no lugar do seu filho que você amou. Você é mãe que deu banho ali na banheira. O pai que teve que trocar fraldas. Que você ficou noites acordadas durante anos. E agora esse filho cresce, se revolta contra você. E passa a odiar você. Dizendo que você não ama. É esse o sentimento que Jesus tem ao ver a ingratidão de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. E esse apelo, ele não é feito apenas a Jerusalém, mas ele muito bem pode ser feito. Igreja cristã, igreja cristã, que não valoriza o que os profetas bíblicos escreveram. E pode ser feito um apelo à igreja adventista. Igreja adventista, igreja adventista. Eu vos dei tantos livros por meio do meu profeta, da minha mensageira, Elenoite. E vocês não leem, vocês caçolam dela. Vocês dizem que é apenas a opinião, que nem tudo é inspirado, que ela não é teóloga. Igreja adventista, igreja adventista. Como eu vos quis trazer para debaixo das minhas asas. Vos enviei instruções de amor. Mas vocês não quiseram ouvir. Terça-feira, Jesus no Getsemane. O que é que Jesus foi fazer no Getsemane? Ele foi orar. O Filho de Deus conseguiu obter vitórias a vida inteira porque ele orava, porque ele buscava o poder todas as manhãs, todas as noites e às vezes a madrugada toda. E a capa do livro, Movendo o Braço do Altíssimo, ilustra exatamente essa ideia. Aqui nós temos Jesus erguendo as suas mãos ao alto e a mão de Deus sendo estendida para que ele pudesse fazer os discípulos, para que ele pudesse instruir o seu povo, formar a igreja cristã, operar sinais e milagres. Esse mesmo poder está estendido a você. Ao você orar, a oração é a chave nas mãos da fé para mover o braço do Altíssimo. Por isso o título do livro. Eu quero dizer para você que este é o último mês que o livro Movendo o Braço do Altíssimo estará com o preço da promoção de lançamento lá no site. A partir de outubro o preço do livro vai subir. Então aproveite. Você pode, inclusive, colocar outros livros juntos, até dois quilos. Vai tudo no menor frete possível. Aproveite para você adquirir lá na Editora Luz do Mundo. www.editoraluzdomundo.com.br Ah, eu moro no exterior. Lá na Editora Luz do Mundo tem um telefone, tem um WhatsApp. Você pode conversar por ali. Tudo bem? Agora aproveite essa oportunidade. Este é um manual de oração. Você precisa aprender a orar como Jesus orava. Isso vai mudar a sua vida. Isso pode salvar o seu casamento. Isso pode salvar o seu filho. Eu quero dizer que eu sou fruto das orações da minha mãe. E quem sabe você, pai, mãe, podem também colher muitos frutos ao orarem por seus filhos. Está aqui, lá na Editora Luz do Mundo, movendo o braço do Altíssimo. Vamos, então, nos concentrar em como Jesus orava. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 26, verso 39. O que nós lemos aqui. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, e orando e dizendo, meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Quando Jesus reúne os seus discípulos, o livro de João, capítulo 13, diz que amando-os, amou-os, tendo-os amado, amou-os até o fim. A partir dali, ele procura focar o seu ministério naqueles doze que seriam os pilares da igreja cristã. Mas ele sabia que Judas havia dado ouvidos a Satanás. E ele tenta salvar Judas a todo custo. E quando ele lava os pés de Judas, Judas estava em crise, em conflito. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou negando as evidências? E Jesus, ao lavar os pés de Judas, ele olha nos olhos de Judas, e aquilo constrange no íntimo a alma de Judas. Só que Judas endureceu o coração e pensou, o rei dos reis, o rei de Israel, não poderia se humilhar a ponto de lavar os meus pés. Esse não é o Messias. E o diabo entra em Judas. E Judas sai dali para se entregar aos últimos atos terríveis da sua vida. Mas Jesus sai dali com os seus discípulos, cantando um hino, e de repente ele diz, a minha alma está triste até a morte. Ele sentiu a tristeza da morte. Porque a partir dali, os pecados da humanidade começaram a ser depositados sobre os seus ombros. A Bíblia diz que ele passou a ser contado entre os transgressores. Por isso ele sente uma tristeza terrível. E ele implora a Deus que o livrasse daquela prova. Ele solicita apoio aos seus discípulos para aquele momento de oração. Mas quando ele se levanta e vai ver onde estavam Pedro, Tiago e João, estavam todos dormindo. E ele pede, vocês podem me ajudar porque eu estou triste até a morte. Jesus temia que a sua natureza não fosse suportar o conflito. Eu gostaria que você pudesse contemplá-lo, considerando o preço a ser pago pela humanidade. Sua humanidade recuava àquela prova terrível. O seu corpo todo tremia porque ele não sabia se conseguiria resistir. E por isso ele clamava a Deus. Por favor, Senhor, existe um meio de mudar o plano, existe um meio de salvar o homem sem que eu tenha de passar pelo que está escrito que eu deva passar. Ele recuava da prova, a sua humanidade sentia o peso dos pecados e ele sentia a separação que o pecado causava de Deus. As suas mãos se afundavam no solo. Ele ali prostrado, molhado pelo orvalho, sentia que estava sendo arrastado para longe e ao orar em angústia, ele afundava os dedos no solo para impedir que ele fosse separado do seu pai. Durante toda a sua vida, Jesus andou na luz da glória da presença de Deus. Mas agora parece que essa luz lhe era retirada e ele não conseguia ver nada para além dos portais do sepulcro. Ele não conseguia ver a ressurreição. Ele não conseguia ver a sua vitória sobre a cruz. Tudo isso estava nebuloso diante dos seus olhos. Satanás estava ao seu lado dizendo você foi um filho bastardo, rejeitado pela sua própria nação. O povo a quem você ama, o povo que professa adorá-lo no templo, o rejeitou. Os seus discípulos não oram com você, todos vão fugir, você ficará só. Você se arriscou muito, Jesus. O Pai jamais o receberá de volta, você jamais poderá retornar às cortes celestiais. Você está condenado a ficar aqui no planeta Terra juntamente comigo. Você é um perdedor. E Jesus orava, Deus meu, Deus meu, se possível, afasta de mim este cálice. Sabe o que havia no cálice? No cálice havia a ira de Deus. A ira de Deus contra os pecados. Quais pecados? Os meus, os seus pecados, aqueles que você cometeu desde a sua mocidade, aqueles que você cometeu semana passada, aquelas palavras, aqueles pensamentos. Mas eu quero dizer que a ira por esses pecados não vai recair sobre você, porque ela recaiu sobre Jesus. Ele temia receber a ira de Deus, mas ele consente, porque ele orava, faça-se a tua vontade, meu Pai. E Deus não tinha mais nada a fazer pela humanidade. Tudo que Deus pôde fazer, ele fez dando a Jesus. Se a humanidade precisasse de algo mais, Deus o Pai seria pego de surpresa e estaria com as mãos vazias, pois ao dar Cristo à humanidade, ele deu tudo o que era possível oferecer. por isso Cristo, ele bebeu até a última gorda daquele cálice. E ele então recebe a ira de Deus que os perdidos terão de encarar no dia da segunda ressurreição, no dia do lago e do fogo. Mas eu quero dizer que você, por causa disso, você é aceita por Deus no amado. E você precisa ter essa fé de que você é aceita por meio de Cristo e de que os seus pecados foram pagos e que Cristo comunica a você a justiça imputada, não pelo que você fez, não pela sua obediência, mas porque em Cristo você é considerada, você é considerado filho de Deus. E por meio de Cristo, Deus o ama como ele amou a Cristo. O Deus crucificado. Quarta-feira. Quando Jesus depõe a sua vida, algumas coisas sobrenaturais aconteceram. Uma escuridão sobrenatural não foi um eclipse. Também houve um grande terremoto. Muitos mortos ressuscitaram porque os sepulcros foram abertos. E muitos santos, muitos homens fiéis, eles ressuscitaram e eles entraram em Jerusalém e apareceram a muitos. Que coisa sobrenatural. A Bíblia diz que o véu do santuário, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Não foi de baixo a alto como se alguém pegasse uma faca, como se alguém rasgasse, mas foi de alto a baixo. Foi algo sobrenatural. A ira de Deus contra o pecado. Nosso pecado foi derramada sobre Jesus. Imagine que você estivesse na frente de uma barragem, de uma enorme barragem de água ali feita de concreto e essa barragem estoura e todo aquele peso vai cair sobre você. E no último minuto um anjo resgata. Você não precisará suportar o peso de todo aquele dilúvio de águas. Mas Jesus não foi resgatado. Jesus sofre toda essa punição. Jesus sofre todo o peso da ira de Deus. Jesus foi esmagado pelo Pai, como diz Isaías 53, verso 10. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele recebeu a punição pelos nossos pecados. E pelas suas pesaduras nós somos curados. Aquilo que os perdidos terão de experimentar na segunda morte, ele experimenta no Calvário. Ele experimenta no Getsemane e na cruz. A agonia da morte. Jesus ficou tão debilitado no Getsemane. Ele estava completamente sem forças que um anjo foi enviado do céu para lhe comunicar força, para lhe comunicar energia, para que ele conseguisse se levantar, ser preso, passar por toda aquela série de torturas e morrer. Porque ele ficou esgotado ao receber a ira de Deus no jardim do Getsemane. Ele recebeu ali a agonia da segunda morte, a separação total do Pai. É por isso que ele clama, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Deus não abandonou, mas ele sentiu a completa separação. E essa angústia de alma, esse buraco na sua alma que às vezes nós sentimos, ele é o peso do pecado. E Jesus não quer que você sinta isso, porque ele já sentiu. Mas se você não aceitar a Cristo e não viver em aliança com ele, na segunda morte você terá de encarar essa angústia. O terrível não vai ser o fogo, não vai ser a dor física, vai ser a dor psicológica. ninguém nunca foi afastado completamente de Deus. O Espírito Santo tem estado a trabalhar com todos. Mas no lago de fogo as pessoas receberão a angústia de estar separada completamente do autor da vida. Agora, quinta-feira, o Deus sofredor e seus seguidores. O que os versos a seguir nos dizem sobre os sofrimentos dos seguidores de Cristo? Veja só, Atos 14,22 Através de muitas tribulações importa que nós entremos no reino de Deus. E toda vez que você passar por essas tribulações você tem que se lembrar de que Jesus também sofreu mais do que você. Isso é um conforto, isso é um estímulo, porque se ele venceu, nós também podemos vencer conforme está prometido em Apocalipse capítulo 3 verso 21. Ao vencedor, que vencedor? Aquele que venceu como ele, venceu está escrito ao vencedor como ele venceu poderá se assentar no trono como ele também se assenta. É por isso que Filipenses escreve que nos é concedido a graça de poder padecer por Cristo. Ali em 2 Timóteo 3,12 quem vive piedosamente sofrerá perseguição e você receberá a graça para padecer por Cristo, porque Jesus foi rejeitado e foi perseguido desde os seus primeiros anos, desde a sua infância, desde o seu nascimento. Ele é um páreo, ele é um rejeitado, mas ele é o rei dos reis, senhor dos senhores, honrados por aqueles que o mundo não honra pelos pastores pobres que o aguardavam. Para aqueles pastores, os anjos, o céu se rasgou e os anjos cantaram paz na terra, aos homens de boa vontade, porque eles não se consideraram que pertenciam a este planeta, que aqui deviam fazer morada. Os seguidores de Jesus se consideram forasteiros neste mundo, peregrinos em terra estranha, sabendo que Cristo foi preparar-lhes morada no céu, por isso eles padecem, por isso eles são rejeitados, por isso eles não são ricos em bens deste mundo, porque sabem que aquele que era rico se fez pobre para que nós que somos pobres fôssemos enriquecidos por causa dele. Aquele que era justo tomou parte dos nossos pecados para que nós por causa do seu sofrimento pudéssemos ser justificados. Esses pensamentos eles nos tornam sem fala engasgados e imudecidos ao pensarmos que ele se trancou para sempre dentro da sua própria criação. As pessoas vão chegar no céu e vão perguntar que feridas são essas nas tuas mãos? E ele vai dizer que são feridas com o que fui ferido não por meus inimigos, não por estranhos, são feridas com o que fui ferido na casa de amigos meus. Foi ferido pela igreja judaica, foi ferido pela igreja cristã, mas quando ele estava ali no jardim do Jatissêmani ele contempla o seu rosto, ele contempla o meu rosto e ele fala o Tiago vai valorizar o meu sacrifício, você vai valorizar o meu sacrifício, disse ele, vai valer a pena, eu vou me esforçar, e eu tenho certeza que ao ele compreender o meu amor por ele, ele também sofrerá, a fim de que ele possa ajudar a salvar a outros aqui neste mundo, eu vou aceitar meu pai, vou beber o cálice, porque eu contemplo aqueles que vão aceitar o meu sacrifício. Leia João 10,18, o que está escrito ali, que ele fala para você que vai depor sobre ele todos os fardos e vai ser fiel a ele em toda a sua aliança. Veja o que ele diz para você, coloque o seu nome aí, eu lhes dou a vida eterna, eu lhes dou a glória eterna, eu lhes dou a existência infindável diante da divindade, eu lhes honrarei diante dos meus anjos, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém os arrebatará da minha mão, e Apocalipse capítulo 7 nos últimos versos diz assim, jamais terão fome, nunca mais terão sede, em João capítulo 10 ele é o bom pastor, e agora em Apocalipse ele diz, jamais terão fome, jamais terão sede, o sol jamais arderá sobre vós, porque o cordeiro que está assentado sobre o trono os apacentará, não está dito aqui que é o pastor que está sobre o trono, é descrito que é um cordeiro, é um cordeiro que apacenta os demais cordeiros, é uma ovelha que apacenta as demais ovelhas, porque ele assumiu a nossa natureza, porque ele passou pela pobreza, pela rejeição, ele viveu numa palhocinha, ele assumiu a casa quando o pai morreu, ficou ali trabalhando com a madeira e durante 30 anos ele poderia ter frequentado as melhores universidades, ele poderia ter vivido nos palácios, ele poderia ter revelado os segredos da ciência com os quais os homens até hoje estariam entusiasmados, mas ele ficou 30 anos em Nazaré e depois a sua luz irradiou o mundo inteiro, ele é o que pisou onde nós pisamos, ele é o que calçou os nossos sapatos, em tudo ele se fez semelhante a nós e por isso ele é poderoso para nos consolar e para interceder por nós, porque ele não é apenas o pastor que está de longe, ele é a ovelha, o cordeiro como nós que está no trono os apacentará. Todas as vezes que você estiver desanimado, eu gostaria que você se lembrasse desse texto, está lá no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, páginas 81 e 82. Este é o caminho da renúncia e quando pensarem que ele é demasiado estreito, que há demasiada abnegação neste caminho estreito, quando disserem quão duro é renunciar a tudo, dirijam a si mesmos a pergunta que renunciou Cristo por mim? Isso ofusca tudo quanto possamos chamar de abnegação. Contemplem no jardim suando grandes gotas de sangue, um solitário anjo enviado do céu para fortalecer o Filho de Deus. Sigam na sala do julgamento enquanto é ridicularizado, escarnecido, insultado por aquela turba enfurecida. Contemplem no vestido com o velho manto real de púrpura, ouçam os gracejos vulgares e a zombaria cruel. Vejam-nos a colocarem naquela fronte a coroa de espinhos, batendo-lhe depois com a cama, fazendo com que os espinhos se lhe enterrem nas fontes, o sangue a correr daquela fronte santa. Ouçam aquela turba assassina clamando ansiosamente pelo sangue do Filho de Deus. Ele é entregue em suas mãos e conduzem dali o nobre sofredor, pálido, fraco, desfalecido, ao lugar de sua crucifixão. É estendido no madeiro e os cravos são-lhe enterrados nas terras mãos e pés. Contemplem no pendurado na cruz durante aquelas horríveis horas de agonia a ponto de os anjos velarem o rosto para ocultá-lo da horrorosa cena e o sol esconder sua luz recusando-se a contemplá-la. Pensem nessas coisas e então perguntem é o caminho demasiado estreito? É o crisol demasiado quente? É o vale da sombra da morte demasiadamente perigoso? Não, não. Em Cristo há esperança para vencer, há esperança de vida eterna. Que Ele vos abençoe e possa vos receber nas régeas mansões celestiais. Amém. Amém.